Junto ao arco do bandeira Há uma tasca tendinha Despeto rasgo e banal Da história da bebedeira E aquela tasca velhinha É o padrão imortal Velha também, é esta lisa no tempo E as a tasca humanitarna Mantenho a tradição Velha tendinha és no tempo da ginginha Dos dois brancos da gimbrinha Da bolébio do quipão Noutros tempos os fadistas Tinham já grausos das hortas Para o seu balcão catolar E os fidados e os artistas Tinham para aliar as mortas Ouvir o fado E cantar Vem a tabela Desta liga-lugeta E as atares com militerna Que mantém a tradição Vem a tiodinha És do tilda, gijuginha Dos dois brancos, dois imbrinha Da boêmia e do timbã Vem a tiodinha Vem a tiodinha Vem a tiodinha Vem a tiodinha És do tempo da gijuginha Dos dois brancos, dois imbrinha Da boêmia e do timbã